Olá pessoal, tudo bem? Galera, hoje eu quero ensinar para vocês como fazer o overclocking, tá? Primeiro, o que seria o overclocking, né? O overclocking é para aumentar a frequência do seu processador. Também temos como fazer alterações da maneira que o seu modo de memória vem a trabalhar. Como aumentar a voltagem dela, a frequência, tá? Enfim, então, isso pessoal é utilizado em computadores mais antigos. Por quê? Porque às vezes a pessoa está com um computadorzinho lá e ela acredita que fazendo esses procedimentos, ela de fato vem aí mudar o desempenho do computador. De fato, isso ocorre mesmo, tá? Nos computadores mais novos, nós também temos essas opções de fazer o overclocking. Porém, eu estou com o computador aqui, ele não é tão velho assim, tá? É uma placa da PC Chips, ok? Eu tenho aqui comigo nessa placa, tá? O slot PCI Express, ok? Tenho comigo aqui duas portas SATA, Duas portas IDE, ok? Aqui pro disquete, ninguém usa mais, ok? Tenho também aqui o slot, tá? Pro AGP PRO, ok? Eu posso utilizar uma placa de vídeo como essa aqui, ó. Tá? Ela me dá suporte pra isso. Tá vendo? Tá. Olha lá. A GP PRO. E posso utilizar também uma placa de vídeo PCI Express. O bom dessa placa é que eu tenho duas opções. É uma placa muito boa. Tenho também dois slots PCI, tá? Utilizados pra placa de rede, placa de áudio, enfim. E placa de som, o slot, tá? O AMR, ok? E, enfim, pessoal. Então é uma placa assim que ela não é considerada uma placa tão velha assim. Então, algumas pessoas elas falam, é... Por que que eu tenho que fazer o overclocking, tá? O overclocking nada mais é pra você aumentar, tá? A maneira, a velocidade que o seu processador vai trabalhar. Pra isso é importante que nós temos em consciência o quê? Quando você faz esse tipo de alteração, tá? Como você aumentando a frequência do seu processador, o que que vai acontecer? Ele vai consumir mais energia, tá? Ele vai exigir da tua fonte alimentação. Ele vai exigir da tua memória RAM. Então, o que acontece? Quanto maior a frequência, tá? Mais rápidas são o processamento e as respostas aí, tá? Dos seus dados. Eu vou ligar aqui o computador. Pra gente aí ter uma... Ter uma ilustração melhor do que eu estou tentando mostrar pra vocês aí, tá? Eu vou aqui... Ligar aqui a... A minha placa. E... Bom, aqui não vai aparecer imagem nenhuma. Claro, porque eu não tenho as memórias instaladas. Ok? Ó lá. Bom, eu vou que você já fique sabendo já, tá? Pessoal, eu tenho aqui comigo três modos de memória. Ok? Eu vou retirar aqui e desligar ele. Eu tenho comigo aqui três modos de memória. Esse aqui do lado direito do vídeo, tá? É da marca Kingston. Ok? Eu tenho aqui as informações, tá? Por exemplo, como a voltagem, que é 2.6, o normal. Tá? Eu tenho aqui 512 MB de memória. Certo? E o que me parece essa memória aqui, ela é o quê? Ela é... A frequência dela é 400 MHz. Ok? Então... É o que vocês estão vendo aí. Tenho comigo aqui também, dois modos de memória. Esse aqui que eu estou pegando aqui, ele é da Markvision, tá? Ela é uma DDR... É... 400, tá? Ela tem 400 MHz. Ok? Ó lá. 1 GB de memória. Aqui, eu tenho também, esse outro modo de memória, também é da Markvision, tá? Ele tem aqui pra mim, 512 MB de memória DDR400, tá? Ela é 400 MHz. Ok? E... Porém... Aqui, eu já tenho uma grande vantagem. Por quê? Eu estou trabalhando com dois modos de memória, tá? Do mesmo fabricante e com a mesma frequência. Essa daqui, eu tenho aqui, uma outra marca diferente, porém muito boa também. Mas, eu tenho também aqui, a frequência, tá? Que é 400 MHz. Bom, nesse caso aqui, o que eu recomendo pra vocês fazerem? Sempre instale, tá? No caso de dois modos de memória, instale sempre, é... As memórias do mesmo fabricante e com a mesma frequência. Por quê? Porque quando você for fazer esse procedimento de overclocking, tá? Como você alterar aí a maneira que o seu processador vem trabalhar, a tua memória RAM, ela venha, né? Carregar aí, armazenar aí, temporariamente os seus dados, é... Sejam, tá? Da mesma frequência, tá? Eu liguei o computador, aliás, eu montei aqui a memória, tá? Então, pra gente fazer o overclocking, é muito simples, tá, pessoal? Porém, é como eu falei, a vida útil do seu computador, tá? Do seu processador, ela vai ser menor. Porque você está fazendo aqui alterações, tá? Na maneira em que o seu processador vai trabalhar, vai exigir um todo, tá? Na parte física. Porém, o desempenho, ele é o quê? Ele é consideravelmente... Bom, caso você queira fazer isso, tá? Faça com consciência, eu vou explicar pra vocês como deve ser feito, ok? E por isso é bom você utilizar sempre fonte de boas qualidades. Essa fonte que é uma fonte de 450 watts, tá? Watts reais, ou seja, ela fornece pra mim toda essa... Essa... Essa capacidade, essa potência pra alimentar aí o meu computador, ok? Eu não estou nem colocando aqui, ó... Drive de DVD-ROM, não está instalado aqui o meu HD, tá? Por exemplo, aqui, caso eu queira jogar e eu quero uma placa de vídeo, tá? Uma placa de vídeo off-board. Isso também leva em consideração. Então, na hora de você montar o computador, faça o quê? Faça o cálculo, tá? De quantos periféricos, quantos dispositivos você vai instalar. Pra você poder estar calculando aí, tá? Sempre com uma folga a mais. Por isso, fontes de boa qualidade... Eu vou ligar aqui, ó... É importante você utilizar fontes de boa qualidade, tá? Que você... Depois não venha a ter nenhum problema. Aqui, tá? Eu tenho as informações aqui, ó... Tá? E aqui vai aparecer pra mim uma mensagem, que você já deve conhecer muito bem. Que é o reboot, né? Que é o boot médio, select, boot de vez. Ou seja, porque eu não tenho o meu HD instalado. E nenhum drive de CD-ROM instalado. Então, por isso que essa mensagem, ela... Tá? Ela aparece. Eu vou dar um CTR mais DEL. Vamos ver aqui. Deixa eu... Deixa eu resetar aqui. Aqui eu vou pressionar o DEL no meu teclado. E vou acessar o quê? O setup. Pessoal, o setup, tá? É onde fazemos o quê? Todas as configurações. Tá? Setup. A definição de setup. É o quê? É alteração. É configuração. Ok? Enfim. Então é onde eu faço aqui todas as alterações do meu hardware. Beleza? Bom... Aqui eu acessei, tá? O meu setup. O BIOS. Como conhecemos aí. E aqui eu tenho todas as informações. Aqui é básico o que nós vamos apresentar hoje. Eu tenho aqui o standard CMOS. Tá? Eu vou apertar o ENTER. É onde nós temos as informações. Por exemplo. Se você deparar com essa situação no seu computador, tá? Primário IDE Master. Primário IDE Slave. Segundo. Tá? Master. Segundo IDE Slave. Ata 1 e Ata 2. E aparece essa mensagem. Não detectado. Tá? Dois problemas que podem ocorrer. Ou seja. Você pode estar com problema. Tá? Em seu dispositivo. Ou seja. Ter queimado. Eles podem não estar conectados na fonte de alimentação. Enfim. Então. É... Vale saber que você deve abrir o mesmo. E... E verificar essas possibilidades aí. Tá? Aqui nós temos o Advanced Setup. É onde fazemos aqui as configurações de boot. Ok? Mas eu não vou explicar nada disso. Porque eu já tenho um vídeo no canal mostrando. Então eu vou rolar a opção. Até a parte. Tá? CPU. PNP. Setup. Ou seja. É... Com... As teclas. Tá? De seta. Para cima e para baixo. Ou de lado. Você seleciona a opção desejada. Vou selecionar a Enter. Tá? Aqui eu tenho, pessoal. As informações do meu processador. É um AMD Semplon. Tá? Ele é... 3, né? 3 GHz. Como vocês estão vendo aí. E aqui eu tenho comigo aqui. Tá? CPU Clock. Ok? 200. Ele está em 200. Ou seja. Em 200 MHz. Ou seja. É a frequência que ele está trabalhando no momento. Ok? E eu tenho também na parte de baixo aqui. A DDR Frequency. By Speed. Tá? Vou selecionar até a parte de baixo. Vou dar um Enter. Tá? E aqui eu posso aumentar a frequência da memória RAM. Lembra que no começo eu falei para vocês. É importante nós trabalhar com memórias com a mesma frequência. Por quê? Quando você fizer essas alterações aqui. Vale para ambas. Ou seja. Se é a mesma frequência. Você vai trabalhar por igual. Isso não exige somente de um modo de memória. Aqui você pode escolher. Tá? Com a tecla de seta também. Ah... O tipo de frequência que você quer. Como ela é uma DDR400. Ok? Eu posso trabalhar aqui com esse 200. Ou seja. Eu aumentei a frequência em que a minha memória RAM. Ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar e buscar essas informações aí. Tá? E a resposta é rápida. Ok? Então aqui eu aumentei a frequência da minha memória. Tá? Para 200 MHz. Certo? Algumas placas mães vão te dar opções maiores. Certo? Mas isso é bom você fazer aos poucos. Tá? Caso você tenha alguma dúvida. Você pode aumentar primeiro para 100. Tá? 166. Exemplo. Tá? E verifica o desempenho do seu computador. Lembrando. Isso aqui vai ser a resposta do seu sistema físico. Tá? Com os seus dispositivos instalados. Ou seja. Se você estiver trabalhando com um HD com problema. Tá? Ou a memória RAM com problema. Ou o processador. Ou a sua placa no todo. Tá? Isso não é funcional. Por quê? Porque um conjunto deve estar o quê? Em boas condições. Tá? A resposta. Ela vai ser mútua. Ou seja. Todos os dispositivos vão trabalhar. Tá? Sincronizado. Então por isso. Que é bom você fazer sempre aos poucos. Fez aqui. Aumentou para 166. Beleza? Pode deixar nessa frequência. Você sentiu que está bom? Você pode lá aumentar um pouquinho mais de boa. Tá? Aqui no caso. Estou aumentando o quê? A frequência em que a memória RAM vai trabalhar. Aqui eu tenho comigo aqui agora. O clock. Tá? A resposta do meu processador. Ele está em 200. Certo? Eu com o botão de mais aqui no teclado. Ou menos. Eu posso fazer o quê? Aumentar. Ou diminuir. Tá? A frequência do meu clock. Então ela está em 200. Eu vou para 200 e... Vou botar aqui 200. O máximo dela aqui pessoal. É 250. Tá? Só para você entender. Ah. Vamos lá. 250. Então eu posso pôr... Tá? Uma quantidade de quê? Vou pôr aqui 220. Tá? 210, 220. Tá? Eu deixei o clock, tá? Em 220. E deixei aqui a frequência da minha memória RAM em 166. Outra coisa importante também, interessante. É o quê? É o tipo de voltagem que a sua memória RAM vem trabalhar. Também com o botão de seta aqui. Localizado. Entre o teclado numérico. Tá? E o teclado de algarismos aqui. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos selecionar para baixo. Até a voltagem da minha memória RAM. Vou pressionar o ENTER, tá? E aqui eu tenho 2.6, 2.7, 2.8. Eu posso deixar em 2.7. Ou seja, isso vai depender da minha fonte. Certo? Da forma que a minha fonte vai apresentar aí a sua potência. Então feito isso daí. Você vai pressionar o F10. Tá? E OK. Salvou. Belezinha. Então agora é só fazer o teste, tá? E ver como funcionou. Então feito isso, pessoal. Você fez o overclock e aumentou a frequência da sua memória RAM. Certo? Isso é importante para você ganhar um desempenho físico no seu sistema. Mas para isso, todos os positivos devem estar o quê? De maneira bem conservada. Tá? Bem instalado. O sistema profissional deve estar em boas condições. Beleza? Faça o teste. Funcionou belezinha? Tá? Vai lá e mantém as alterações sempre de acordo com a sua necessidade. Ok? Então, até mais. Espero que mais uma vez você tenha aprendido com a Speedwork informática. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.